Esse é o... DJ Gustavo D'AvS DJ Gustavo D'AvS Que comanda a porra toda Eu só queria transar, ela querendo a relação Eu só quero, quero o teu bucetão Eu só quero, quero, quero o teu bucetão Eu só quero, quero, quero Duas putas no meu quarto, vai rolar o bacanal Uma olhando pra outra babando logo meu pau Duas putas no meu quarto, vai rolar o bacanal As duas se se olhando e mamando o meu pau Duas putas no meu quarto, vai rolar o bacanal Uma olhando pra outra babando logo meu pau Duas putas no meu quarto, vai rolar o bacanal As duas se se olhando e mamando o meu pau Na primeira vez que eu comi essa menina, chela de barriga, eu deixei ela de barriga Primeira vez que eu comi essa menina, eu deixei ela de barriga Chela de barriga, eu deixei, eu deixei Chela de barriga, eu deixei, eu deixei Eu deixei ela de barriga, o pau de caralho Jair Gustavo, DBS, 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 que tô na porra toda